Bom dia! Bom dia! De manhã é cedinho, ainda escurinho. Partiu pegar umas ondinhas. Fui surfar e achei que ia ter altas ondas e não tinha. Hoje eu tô indo com a expectativa baixa. Mas vamos ver se a gente pega umas ondas agora de manhã. You! Finalmente! E galera, eu tenho uma novidade pra vocês. Que eu vou falar depois, logo mais. Vou contar mais coisas. Mas tem uma coisa nova aqui no canal. Vocês vão estar acompanhando o meu processo inteiro. Mas depois eu vou falar mais. Que é a carrinha, galera! Vou transformar ela toda. Comprei agora há pouco tempo. E pronto, vocês vão acompanhar aqui o processo dela. Tô amarradona. Que vai ser o carro das tripes de bodyboard. You! Ó, e ela não tem nome não. Então deixa aqui embaixo se você tem algum nome aí. Pra dar pra carrinha. Vou ficar aberta a sugestões. Ela já tem um nome meio escolhido aí. Mas eu vou ficar aberta a sugestões. Então deixa aqui embaixo nos comentários. Tem um nome aí irado pra dar pra ela. You! Ó, galera. A última coisa que passa é a parafina. Tem que lembrar também que a temperatura da água é super importante. Música Galera, olhando aqui de fora. Parece que é meio esquisito o mar. Parece que não tá muito bom não. Mas eu vou lá pra dentro. Ver se eu acho uma ondinha. Ondinha outra. Fazer um... Mostrar pra vocês aqui no Onda Bela. You! Tá bem... Uma área vazia. Tá fechadeira a onda total. Vamos ver se a gente coloca umas lá pra dentro dos tubos. Acho que vai ser morrer lá dentro. Mas... Vale o momento. You! Bom dia. Mais um dia maravilhoso. Nessa terra. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tamo junto O Gama de NQI Acer Toma Bom dia Mais um dia maravilhoso Nessa terra Bom dia Eu amo My natureza Bom dia Música Coisa difícil sair galera Esse tubo fechadeira E aí E aí Sai rio Sai rio Cara Sai riozinho Rio tubo Pequenininho É Música 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 Tamo junto Música 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 E a Serra! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom, bom, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom, bom, bom dia! Bom, bom, bom dia! Mais um dia maravilhoso É nessa terra! E aí, galera! A gente veio aqui, eu vim aqui com o Luzo, galera! Tomar um café! Olá, galera! O Luzo, galera, é patrono do canal! Encontrei com ele, a gente marcou, né? A gente se encontrar aqui na praia! Pegou as ondinhas! O Luzo fez uma onda irada, mas o mar tava bem complicado! Diz aí, Luzo, como é que tava o mar? Pocas solas, havia que escogernas muito... Orillero, hueco... Mas agora é uma boa! Agora é uma boa! Tinha uma boa toda filmada! Que... Bom, bom! Minha espanhola, sim! Bom, galera, é isso! Queria dar tchau pra vocês! E falar que tamo junto! Que logo mais tem vídeo novo, né? Né, Luzo? Logo mais tem vídeo novo! Luzo? 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 Luzo! Valeu, galera! Tamo junto! Beijão! Yuh!